A lágrima vai descer, me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu caio um vacilão No tamanho de você, me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, só quebra o coração Descobaraçado, mas eu sinto o sol E meia todos não passamos de pó E meia nada, mas eu sei que só preciso de você E eu sei que não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Se eu te chamar, eu sei que vem Porque eu te amo O mundo quer em mim, eu quero conceder E eu te amo O mundo quer em mim, eu quero conceder O meu coração eu te amo O mundo quer em mim, eu quero conceder Só penso que mesmo que eu aviso pra mim Pois todos eu meu prazer E concentro em ti te tem comigo Só em ti me conto que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Perdi no direito, mas não sei que vem Quero te chamar, eu sei que vem Porque eu te amo Se você quer me buscar, eu quero você Você pega o meu milhão de teose Porque eu te amo Quero te chamar, eu sei que vem Se eu te chamar, eu sei que vem, porque eu te amo Se tudo está em mim, eu quero ofertar Quem tem a minha vida hoje eu vou dar, porque eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus